Homens vítimas de abuso sexual decidiram quebrar o silêncio e pediram ajuda. Nos primeiros seis meses de funcionamento, a associação já apoiou 42 homens, a maioria foi agredida em criança por um homem. Grande parte dos nossos casos remete-se para a infância e grande parte dos casos o agressor ou a agressora era conhecida criança. As idades andam por volta dos 10 a 11 anos também e há homens que moram cerca de 20 e poucos anos até partilharem com alguém que foram vítimas de abuso sexual. Foi o caso de Ângelo Fernandes. Foi um amigo de família, ele tinha 11 anos, ele aproximou-se, fez o que muitos agressores sexuais fazem, que estabelecem primeiro uma relação de confiança e de amizade com a criança para que depois possam conseguir manipular a criança de forma a conseguir a violência e o sexual. Eu próprio também sofri em silêncio e passei por toda aquela herança da manipulação. Eu sofri com a questão de julgar que era o responsável pelo abuso e que era o único culpado. Foi esta experiência que levou Ângelo a fundar a primeira e única associação em Portugal que apoia homens vítimas de abuso sexual. Nós estamos a centralizar o nosso acompanhamento, os nossos apoios no acompanhamento psicológico e nos grupos de ajuda mútua. Mas além disso, nós também temos a questão da nossa linha de apoio e apoio entre pares para homens que não se encontram ou em Lisboa ou mesmo fora de Portugal, como acontece em alguns países. Até o momento, a quebrar o silêncio já ajudou vítimas não só de Portugal, mas também de Espanha, Suíça, França, Roménia e Brasil. Estima-se que em todo o mundo, um em cada seis homens, já foi vítima de abuso sexual antes dos 18 anos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.